Fala galera, como vocês já devem ter notado, a pauta Boca Juniors pode disputar libertadores contra os brasileiros é uma das preferidas dos argentinos, e mais uma vez eles entraram no assunto, vamos ver o que eles falaram. A ver, Leo, te lo dije, eu estou de acordo com o Leo em algo. Sim, porque se está lejos, um milagro para que Boca pelee con este plantel a libertadores. Ganar a Copa Libertadores, ganar a Copa Libertadores, sim, porque quedou demonstrado nos últimos anos que tenés que tener muito mais, muito mais. Eu me baseo nos hechos, miren que esta mesma charla la tivemos o ano passado, e acá decían, no, tenés que ir a jogar a Monumental, tenés que ir a jogar a Bombonera, a los rivales, se ponen. Mas sempre quedou eliminado por finales. E o brasileiro, tic tac, tic tac, foi a final entre eles, sabemos, é o teni, de um lado ao outro, o Federer e Nadal, e nós estamos em que ir a jogar fora da tributo. Decínos quién lo superou, decínos quién lo superou. E todos, se quedás afuera te superaron. No, lo eliminaron por finales, em partidos muito finitos. Atletico Minero a outra vez, quando jogou com River, lo limpió. No, no, estás falando do plantel de Boca que quedou eliminado duas vezes por penales, em partidos finitos. Mas sabés com quem quedou eliminado? Com dois equipos de Brasil. Não, não, com que equipe que deu eliminado? Ele disse que ele... Com que equipe? Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o Corinthians? Não, 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 não. Agora, igual... Por isso digo, por favor. A ver, mas o ano passado também houve... Boca claramente, claramente é um equipe duro, é um equipe que tem bons futbolistas, que tem jerarquia, que em algum momento jogou bem. Sim. Varela, Romero, Villa mesmo, Favra, já, Boca jogou bem também. Agora, precisa de um salto de qualidade? Seguramente sim. Mas seguramente sim, seguramente sabem que precisa de um salto de qualidade para seguir no futbolistas que tiram, mas para pensar na Copa Libertadores. Me parece bem que não vivas pensando na Copa Libertadores, que não seja uma obsessão, uma loucura, por mais que sabe que tem que ser protagonista da Copa Libertadores. Virem o plantel de Boca. Virem o plantel de Boca, que para alguns é um plantel precário. Para quem? Não, 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 não. Não me largue, não, 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 não. É um assunto meio delicado para os nossos irmãs né, inclusive todo ano eles tem essa mesma conversa, e bem, pelo menos nos últimos três anos o Boca, que era conhecido como o mata brasileiros, caiu justamente para o time brazuca, será que esse ano é o ano do Boca? Não sei. É isso pessoal, até a próxima.